Fala galera, Marcos Nero, beleza? Começando aqui mais um vídeo de lanche. E bom, tropa, hoje chegamos no dia que a gente vai raidar a base dos hackers, né tropa? Graças a Deus e felizmente foram de ban, né bem? Foram banida aí finalmente, né galera? Depois de um bom tempo de servidor, né galera? Depois do raid lá da minha base, eles tomaram um ban, só que tomou ban em uma conta só, né tropa? Como eu falei pra vocês, esse hacker aqui tem duas contas com o mesmo nome, tá galera? Só que uma conta deles não tinha sido banida ainda. E agora a outra, quando ele foi banida, quando eu voltei aqui na base deles pra raidar, já tava em decay também, né galera? Já até trouxe um pouco de bomba aqui. Provavelmente depois do raid de ontem lá da minha base, eles já começaram a conta de raid perderam tudo o luxo, né tropa? Acabaram gastando tudo o luxo que tinha e não bastaram da porta, né tropa? Então eles já acabaram quitando o servidor, né? Por isso que a base deles tá caindo em decay. Nem farmaram mais, né? Então agora a gente vai terminar de raidar a base deles aqui, né galera? Só terminar, né? Porque a própria base deles tá sendo raidada, né? Por ela mesmo. Porque os patinhas não farmam, né? É perraque, né tropa? É preguiçoso demais, é boot, então não farmam, né? Porque pega o loot dos outros, né tropa? Eles mesmos não tem coragem de farmar, né? Mas então é isso aí, vamos lá. Vou fazer a ajuda mesmo pra eu raidar a parte de cima, galera. Pra ver se eu desço direto no teto lá em cima, né? Ah, bama! Beleza. Não. Não compensa não, galera. Vou raidar aqui mesmo, vamos ver se vai quebrar o teto, o roof. Tá, não quebrou não. Não quebrou e nem deu, nem deu, nossa tá inteirinho, nem deu dano também, né? E é só a parte de titânio mesmo que tá em decay. A parte de ferro e de steel tá normal. Ah, bama! Beleza, quebrou-se. Quebrou-se o meu braço de tanto farmar, né tropa? Porque o loot, a parede mesmo não faz nem costa, né? Então vamos lá, vamos colocar, trouxe mais um pouco de titânio aqui, né galera? Quer dizer, ciclonita, né bang? Que é pra raidar titânio, né tropa? Ah, bama! Eu já tinha vindo aqui pra raidar eles online, como vocês viram nos outros vídeos passados, né? Só que, como eles estavam lá e os caras ficam debaixo da terra, né tropa? Não saem de fora, não saem de baixo da terra pra poder atirar. E aí não tem como trocar pvp com os caras, né galera? O cara vem, te mata e já corre pra ir para a terra, né? Com medo de você acabar matando ele ali, né? Então não dá pra trocar pvp com os caras, galera. Impossível raidar online esse tipo de gente, né? Ah, bama! Ah, agora que ficaram alfa já sabe, né tropa? Dormiu, a base sumiu, bem. Não tem jeito, dormiu, vai acordar na praia querendo ou não. Ah, bama! Ó, a cama dele tá aqui. Isso aqui provavelmente deve ser a cama do outro que não é hack, né? Porque a cama do hack fica tudo dentro da fundação, tropa. Já já vou mostrar pra vocês. Acho que até tinha mostrado uma parte do raid dessa base aqui pra vocês no outro vídeo passado, né tropa? Olha lá, ó. Olha o do chileiro ali, galera. Foi desse jeito aqui que eu vi a primeira vez, ó. Tava só essa parte aqui da base, tropa. Tudo dentro da fundação, galera. Tudo, literalmente tudo da base. Entende? E até o rastrador, galera, dentro da fundação. E o rastrador como eles colocaram dentro da fundação, eu não sei o que esse cara fez com esse rastrador, galera. Vou colocar ele aqui fora depois. Vou mostrar pra vocês o jeito que tá esse rastrador, tropa. Parece que ele tá no teto, parece que tá na fundação, parece que tá de ponta cabeça. O trem mais esquisito do mundo, né? Eu nunca vi uma coisa assim. Lá, bama! Tem uma diferença, a porta quebrou. Opa, tem mais loot aqui. Ó o bootzão aqui, ó. É isso aqui, tropa. Isso aqui é a outra conta dele, ó. O material que tira a cabeça, faz a missão. Pronto, ele me ajudou a fazer a missão ainda, o bootzão, véi. Aí, ó. 1.847 de hora. Aí, a outra. As duas contas dele, tropa. As duas contas dele. Uma ali tá online, só que já tomou ban também, galera. Não sei por que ele tá mostrando online ali, mas ele já tomou ban também. Eu só saí do jogo pra poder editar o vídeo pra vocês. Quando voltei, já tinha a mensagem lá. Quando eu ouvi a mensagem, já vim correndo pra base deles, galera. Eu não vou pegar nada desse loot aqui, não, tropa. Pra mim, não preciso de mais nada disso aqui. É uma igual que já tá no final do servidor também. Faltando ali, ó. Questão de 19 horas pra acabar o servidor, tropa. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso, não. Dificilmente alguém vai vir raidar agora, né? E se vir também, eu vou segurar o raid, né, tropa. Então, eu não tenho medo de tomar raid agora, né? Lá, bamba! Eu queria ter ido raidar os boots que foram lá querer falar que ia raidar online. E foram raidar off, né, tropa. Passaram vergonha ainda. Eu queria raidar eles, né, tropa. Só que como os caras, além de boot, ainda é covarde, né? Vai e quebra a própria base pra não tomar raid, né, tropa. Pra não passar mais vergonha ainda, né? E ia raidar eles online, tropa. Só que daí, como eu fui lá, acabei a base dele. Já tinha só o chão, né, galera? Tinha mais nada, nem fundação. Não caiu o DK, não. Quebraram a própria base, né? Quebraram o atuíso dos baús. Eu dei que ninguém levando, né, galera. Ó, o rastrador me matou. Bacila de novo. Eu vou voltar lá agora, galera. Vou mostrar pra vocês o jeito daquele loot ali, ó. Ó, o rastrador tá bugado lá em cima. Na verdade, você não sabe se o rastrador tá em cima ou se ele tá embaixo, né? Ele tá ali meio que ponta cabeça, ó lá. Não dá pra entender, ó. Nem parece um rastrador, galera. Parece um novo tipo de rastrador do jogo, né, que a gente não conhece, né? Só o hack conhece. Eu não sei, galera. Como é que pode o cara ter uma capacidade de usar uma coisa assim, galera? Por que que não... Ai, eu morri de novo. Você não dá pra saber, galera. Você não sabe se o rastrador tá em cima ou se ele tá embaixo. De qualquer forma, de qualquer lugar que você tiver aqui, ele te mata, ó. O outro aqui também, ó. Não tem, ó. Tá ali embaixo, ó. Só se você olhar em cima, o rastrador tá em cima. É um bug muito escroto, galera. Muito esquisito isso daí. É o pior hack que eu já vi na vida. Eu voltei lá na base, né? Peguei uma bazuca com as rockets de alta. Vamos ver se eu consigo raidar aquele rastrador ali, ó. Não, dá nem dano não, galera. Nem dá dano no rastrador, ó. Nem nas caixas, nem nada. Meu Deus. Olha. É como se você nem estivesse atirando, tropa. Tão bugada que é essa base. O hack mais apelão que eu já vi, tropa. Por que que o cara não entra, né, galera? Entra num servidor mod. Num servidor de PVP. Tem servidor mod aí que é só pra PVP. Se você fica ali em bandit ou no aeroporto lá, só pra trocar PVP. Por que que não entra lá e não treina, meu Deus do céu? Não é muito mais vantajoso, né? Melhor que você passar vergonha usando essas porcarias de hack, cara? Não tem lógica, tropa. Não dá pra acreditar num trem desse. Tem clã aí, galera, que os caras jogam bem. Um clã. Os caras, além de jogar em clã, jogam com um clã fechado, 10, 12 pessoas. E o cara ainda tem 2, 3 clãs dentro do hack. Não dá pra entender uma coisa dessa, tropa. Ó, tem um titano no gabinete, ó. Vou colocar a dinâmite aqui, galera. Como eu consegui pegar as cores, provavelmente vai dar pra raidar, né? Ah, bama! Aí deu pra raidar mesmo, ó. Devia ter feito o gabinete já, galera. Agora puxou o gabinete pro lado de fora. É, puxou mesmo. Agora tem que raidar os gabinete pro lado de fora. Eu vou lá na base buscar a bomba, galera. Eu vou raidar aqui o gabinete ali. Ó, eu já quebrei aqui a... Uma paredinha de um, galera. Deixa eu colocar na bomba ali já também, faltando só uma. Ah, bama! Agora vamos raidar esses outros aqui. Tem... 6 ou é... 4 ou é 6, é... Gabinete aqui do lado de fora, se não me engano. Nem madeira não tem. Eu queria dar madeira. Precisando de fazer carvão na base, galera. E aqui também já tinha que quebrar. Eu tô fazendo a dinâmite e trazendo, ó. Tá faltando carvão. Coloquei carvão lá pra queimar, mas demora demais. Quando você tá com pressa assim, demora mais ainda. Ah, bama! Beleza, só duas bombas a óleo. Nossa, eu vou 16, dá pra raidar mais um. Quebra, quebra. Doce, beleza. Próximo servidor agora, provavelmente eu vou começar ou um servidor padrão ou um servidor... Aqui você tem horário de raid, ele é horário de raid, não. É aquele servidor que você tem que aumentar o nível da bancada, né? Vou colocar bem as bombas aqui pra não colocar a bomba mais. Vai sobrar, não, vai sobrar duas. Vai sobrar três só. Vai sobrar, sobrou duas, faltou... Quer dizer, faltou duas, né? Sobrou três e vai faltar dez agora. É um falta e sobra que não dá pra entender, né, troca. Eu não tenho que lá na base fazer mais, eu vou esperar agora o carvão queimar. Tá bem, eu vou cortar o vídeo aqui, galera, eu vou esperar terminar de raidar aqui. Quando tiver o último, eu ganhei, já volto com vocês aqui. Beleza, galera, aqui tava faltando duas dinamites ainda, eu acabei raidando com a bomba óleo, que ficava mais fácil pra fabricar, mais barato. Abando! Pronto, já foi. Calma, não é pra colocar a loot aí, não. Agora é só o IPA, a base aqui, eu acho que a loot aqui não vou nem pegar, não. Vou só olhar, ver se tem alguma coisa de raid. Mas se tiver loot de raid, eu pego. Se tiver outro tipo de loot, eu não vou nem pegar, não. Arma, bazuca, essas coisas, nem bazuca não vou pegar. Tem um baú já quase lá na base, eu gosto só de bazuca. Vou fechar aqui, vou esperar amanhecer, galera, já volto com vocês. Beleza, troca, já amanheceu aqui, ó. Já voltei aqui com vocês agora. E aí, tá aí a base, né, troca. Finalmente raidada, né, bem? E agora é só o IPA essa base aqui, galera. Eu não vou nem mostrar o loot pra vocês ali, que provavelmente não vai ter loot nessa base, não. Como é esquita, geralmente eles quebram o loot da base. Olha, tem mais baú aqui em cima, eu nem tinha visto. Não, vai ter só loot. Olha, aqui nem loot não tem, ó. Quebrar as forjas. Vou mostrar pra vocês o loot dentro da fundação aqui, galera. Aí eu já vou começar o IPA a base. Vou colocar o loot pra cá. Oxi. Agora o leite tá com esse bug também, né, galera. Vou colocar a rampa aqui pra me pegar o loot das forjas. Não é só madeira, não tem nada nas forjas. Nem carvão queimando muito, hein. Ó, daqui não consegui pegar. Acho que tá debaixo do roof. Bom, galera, aqui, ó. Ó as forjas onde tá aqui, ó. As forjas inteiras debaixo da fundação, ó. Dentro da fundação, né. Não é debaixo, não. Aí você vem aqui e raid, você não consegue quebrar nada. E esse aqui eu ainda consegui raidar o gabinete, galera. Geralmente quando você pega essas bases de raid, você não consegue raidar o gabinete, troca. Aí você tem que fazer muro em volta da base e ficar matando os caras, até os caras que tá. Porque não tem como se raidar. A não ser que você raid a fundação de Titânia, troca. Mas aí é impossível, né. Ninguém é burro pra raidar pra farmar o dia inteiro. 3, 4 dias farmando em clan aí pra poder raidar esses boots assim, hein. É, que você vê. Até a cama dele fica pro lado de dentro, ó. E esses tipos de hackers conseguem construir em qualquer tipo de lugar, galera. Até dentro da sala de cartões conseguem construir se quiser. Como eu falei pra vocês, nesse dia atrás eu entrei naquele servidor lá do mapa novo, galera. O que aconteceu? Olha, o raçador, galera. Olha pra você ver que isso é mais esquisito, ó. Não dá pra entender se é mesmo um raçador de tiro ou sei lá o que o cara fez. Ou um novo raçador que só o hack tem. Ou se ficou assim porque bugou por causa do hack. Não dá pra entender, galera. Olha, olha, parece que ele tava no teto. Não dá pra colocar no teto, ó. Olha, olha o que é que ele fica, ó. Qualquer lugar que você colocar ele fica assim, ó. E você não consegue tirar dano desse raçador, galera. Aqui ele tá com dano porque não tem mais loot no gabinete. Tá caindo decay. Mas você pode roquetar, pra colocar, você pode fazer o que quiser, galera. Você não consegue tirar o raçador. É um hack muito apelão, só com muito apelão mesmo. É isso aí, galera. Então é isso. Virou a farela base pra nós. Então é isso pra nós que o vídeo vai ficar por aqui. Tamo junto nós. Deixa o like, valeu e fui!